Os veterinários estão matando seus pets. Deixa eu rodar aí um pouquinho esse vídeo para vocês verem. O veterinário está matando o teu cachorro aos poucos e você não está se dando conta disso. O teu cachorro só anda se coçando, com batimento acelerado, com o fígado sobrecarregado. Você acha que aquela coleira antipulga não está lotada de veneno? Lotada de veneno naquela corrente a qual aloja na pele do cachorro, a qual entra para dentro do sistema respiratório do teu cachorro? Você não conhece o óleo de Ni? Um antipulga natural que você pode usar no seu cachorro e não traz nenhuma reação química ao teu pet? Muitos cachorros sendo cegos, muitos cachorros morrendo de ataque cardíaco. Fígado do cachorro totalmente contaminado por aplicar medicamento, tablete contra pulga. O teu cachorro só anda com diarreia, caindo nos pelos, com o olho cheio de remela. O teu veterinário está matando ele. Sabe por que ele não fala? Porque ele não tem boca. Porque se ele tivesse, ele ia te dizer, para com isso, você está me matando. Acorda, gente. Vamos estudar o mar um pouco. O teu cachorro está sofrendo aos poucos. Para mais dicas, segue, compartilha. Não deixe isso acontecer com o teu pet. Tchau. Ainda fala, sem embasamento científico nenhum, uma coisa muito séria, que os animais estão com diarreia, estão morrendo, porque os médicos estão matando ao prescrever e estão cometendo todas as patologias que estudamos aí durante cinco anos, fora nossas especializações e tudo, enfim, nossa experiência. Todas as patologias que existem, como existem para nós, seres humanos também. Então, quer dizer que toda diarreia, toda febre que nós, seres humanos, temos é por conta de repelentes que usamos, é por conta de vermífagos que também ingerimos. Então, ele acomete todas as patologias dos cães ao comprimido que os médicos veterinários estão matando. Isso tudo para poder vender um produto, tá? Que não tem comprovação científica nenhuma, que erradica os ectoparasitas. Então, essas medicações, na minha época, tá? Eu sou muito antiga e na minha época não existia esses comprimidos, que para mim são maravilhosos. Então, infestava-se casa, animais, todos. E os animais pegavam as hemoparasitoses, as anemias, né? As hemoparasitoses aí no sangue, através do carrapato. E eu, ainda era estudante, primeiro período, perdi uma cadela que teve em torno de seis vezes doença do carrapato, tá? Porque não tinha esses comprimidos, não tinha como combater. E muitos animais eram intoxicados, envenenados, por produtos aí, né? Contra os ectoparasitas, aqueles para passar na casa, para dar banho. Então, não se pode acometer todas as patologias dos cães, que está dando problema. Até hoje eu não vi comprovação que está destruindo aí o cão com essas medicações. Se fosse assim, imagine nós, seres humanos, né? A quantidade de medicamentos que usamos em algumas fases de nossas vidas, que adoecemos. Então, não há fundamento. Isso aí é uma coisa absurda no sistema capitalista, de vender, né? Um produto natural, tá? Se existir um produto natural, ótimo. Mas você aí, que está assistindo esse vídeo, você consegue tratar tudo na sua vida com produtos naturais, ainda mais pragas, parasitos, né? Que inoculam no sangue várias doenças, até em nós, também com uma febre maculosa, pode ser transmitida. Então, avalie aí, deixem a opinião de vocês. Eu tive que gravar esse vídeo aqui, informal, que foi a hora que eu larguei do meu trabalho como médica veterinária. E passei o dia tentando gravar até na clínica, pra estar mais formal, né? É, de bata, de tudo. Mas tô gravando aqui, com o meu conhecimento, com a minha palavra. Tô gravando de forma informal, fazendo apenas uma avaliação do contexto. Porque é muito triste, né? A gente estudar tanto pra chegar uma pessoa sem embasamento e falar, generalizar algo e falar que nós, médicos veterinários, estamos matando os animais, prescrevendo essas medicações. Então, envolve nós e envolve grandes empresas, os fabricantes desses medicamentos. Que depois desses comprimidos, melhorou muito a situação dessa, é uma praga, né? Dessas infestações de carrapato e diminuiu muito o óbito dos cães e a reincidiva com as hemoparasitoses. Dessas infestações de carrapato e diminuiu muito o óbito dos cães e a reincidiva com as hemoparasitoses. Dessas infestações de carrapato e diminuiu muito o óbito dos cães e a reincidiva com as hemoparasitoses. Dessas infestações de carrapato e diminuiu muito.